aí moçada segunda paquinha da noite atravessou a água abaixo atravessou dentro da manilha essa rua aqui ó pra pular de baixo já, ó o bambu já gemei tá batilhando doido coisa caçada com o canil dos pontes tôando 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 pra poupa de cachorros uma tocalha bonita embaixo aí aí costuma vir atravessar a rua vai lá pra dona Vivi e fica rodando pro seu joão ali tá subindo lá mesmo, lá no 2 tirou a trilha lá tá boa lá no 2 e olha só agora a sapaco passar dessa maneira aí foi foda pois ela abriu, ela teve que abrir no susto mesmo pois ela ela ia gritar no dente ou na bala dá uma adrenalina, o cachorro chegando na beira da rua não pensando, não sai nada o rato tá por conta do caralho hoje hoje tá não, mas vai lá embaixo e volta ali ela fica maluco terceira da noite a terceira da noite vai embora vira na vertente vai lá no breve do 2 aí vai pro Michael perdeu ela na água ali ela atravessou aqui e aí e aí O que é isso?